Fala de mim, fala de você, fala de nós, fala da nossa cor Ainda há dois tempos de hoje, existe gente sem a cor para cantar É isso, nossa cor, amante os alunos É medo, é medo, é medo, é medo, é medo, é medo Um povo de morta nobre, um povo de morta nobre Joga-meu, joga-meu, joga-meu E se você é a nossa cor, diz o que é a nossa cor, diz o que é a nossa cor Ainda há dois tempos de hoje, se você é a nossa cor, diz o que é a nossa cor Ainda há dois tempos de hoje, só que o que é playa o Brasil Ainda há dois tempos de hoje, já que tem a cor que é a nossa cor Que é a favela de café, que é a juventude grita Que é a favela de café, que é a favela de café Que é a manujon grita, que é a varia gordita Que é a confiança, a graça, a graça E se você não for, olha o que eu fiz Se eu for você, quem eu sou, quem eu sou A minha mulher é muito bonita Tchau! Tchau!